Olá, amigos do Conquiste Resultados. Esse aqui é um vídeo rápido para mostrar para vocês como vocês podem ligar o seu microfone de lapela Boia BY-M1, que é este que eu estou utilizando aqui, que você tem esta unidade de alimentação que vem com ele. Como você faz para ligar esse microfone sem precisar usar a bateria aqui na unidade de alimentação. Normalmente, esse microfone requer uma bateria dessa aqui, pequenininha, que você coloca aqui na unidade de alimentação. E, nesse caso aqui, eu estou utilizando ele com a minha DSLR. Você pode estar vendo aí no detalhe. E vou mostrar aqui para vocês. Percebam que eu não estou utilizando a bateria aqui no compartimento de alimentação. E também está aqui em OFF, ou seja, está colocado para smartphone. Então, como é que a gente faz isso e consegue ligar o nosso Boia BY-M1 numa DSLR, ou num gravador digital, ou até mesmo no seu PC, sem usar a bateria. Muito bem, para fazer isso, você vai precisar de um adaptador de TRRS para TRS. Como este aqui, que eu estou mostrando aqui, que é o da Rode, o SC3. Você pode usar tanto esse adaptador da Rode, que é este que está na minha DSLR, quanto esse outro aqui, também que serve. E o que, então, esses adaptadores vão fazer? Vão pegar aquele plugue TRRS que tem no seu Boia BY-M1. É aquele plugue que tem três sessões ali, que está preparado, normalmente, para você ligar direto num celular. Ele vai transformar aquele plugue de TRRS para um plugue TRS, que é um plugue de apenas dois anéis, ou dois risquinhos, ou de duas sessões, como eu estou mostrando aí no detalhe. Que é normalmente reconhecido aí na sua DSLR, é reconhecido num gravador digital como este aqui, e é reconhecido aí no seu PC. E, mais uma vez, o que você precisa fazer? Simplesmente, você vai pegar a unidade de alimentação aqui do seu Boia, vai deixar na posição OFF, ou seja, na posição para smartphone, vai pegar a extremidade TRRS, vai ligar no conector fêmea do adaptador, e, em seguida, vai pegar a parte que é TRS, o plugue P2 TRS, e vai conectar na sua câmera, no seu gravador ou no seu PC. Então, está aí bem fácil a forma de você fazer essa situação. Espero que essa dica tenha sido útil para você, se foi útil, você já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, e lembre-se aí, se for legal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas redes sociais, para que todos possam conhecer essa funcionalidade a mais, que é possível fazer com o seu microfone de lapela, o Boia BY-M1, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, muito obrigado!